Olá, sejam bem-vindos à rua Átila Nunes, eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, vou apresentar essa casa pra você, a casa de dois andares. Na parte de baixo você tem essa sala que é dupla, cozinha, banheiro, área de serviço lá de fora e aquele que talzinho ali fora. Então, lá em cima, vou mostrar lá em cima, que quando eu descer eu passo ali na cozinha. Subindo aqui essa escada, você tem os quartos. Ó, primeiro quarto é esse aqui, você tem armário, ventilador, varanda e vista livre. Eu gostei muito desse quarto. Aqui você tem o segundo quarto, que também é muito legal. Praticamente na mesma configuração, também com vista livre. E esse quarto aqui tem um acesso a um terceiro quarto. Por exemplo, se você tiver um filhotinho pequeno, dá pra colocar ele nesse quarto, você fica aqui, entra de um quarto pro outro, na hora que quiser você fecha. Tem um banheiro aqui com uma pia em mármore, boxe com chuveiro elétrico, sanitário, bidê, armário embaixo da pia. E eu vou lá embaixo mostrar pra vocês. É uma casa de três quartos, piratimiga. A localização aqui é boa, a rua toda esportadinha. É na segunda quadra da rua principal. Então, se precisar usar transporte público, você também é perto. É padaria perto. Tem várias opções. Aqui o banheiro. Desse lado aqui você tem a cozinha. No final, a área de serviço. Aqui ó, a área de serviço. E essa porta aqui, por dentro da casa, você também tem essa área de serviço. E esse quintalzinho aqui, o varalzinho ali no sol. Bem legal. Aqui é a fachada da casa. É uma casa de fundos. E é isso aí. Curtiu? Clica aqui embaixo. Agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. E já faz uma oferta. Tchau, tchau.